Olá, hoje no vídeo você vai aprender como usar e pra que serve a tecla SAP. Eu nem sei se hoje em dia a galera sabe ou tem noção do que é a tecla SAP. Porque a tecla SAP já é algo mais natural hoje em dia, apesar de que... Seu louco, isso é uma... Não tem mais a tecla SAP. Pra que serve a tecla SAP? Como é que é? Na verdade, a sigla SAP significa Second Audio Program. Como é que é? Que é, na verdade, uma possibilidade de você ouvir o áudio daquele programa, quando ele é disponibilizado, em uma outra língua. Você tá assistindo lá um programa de televisão, tá lá na... Tá em português. Ou você quer ouvir em inglês, porque seu inglês já tá um pouco mais avançado. Você vai lá, aperta a tecla SAP. Ou apertava a tecla SAP quando tinha no controle. Nossa! E aquele programa, ou aquele vídeo, ou aquele filme, ele fica em outra língua. Eu fui pesquisar as dúvidas da galera em relação à tecla SAP. Uma das perguntas é... Onde fica a tecla SAP? Essa pergunta tem duplo sentido, se é que vocês me entendem. Ou ela nem existe? Isso aí que você disse é tudo burrice. Mano, como eu consegui entender? Acho que eu peguei. Você quis dizer onde fica a tecla SAP no cérebro, ou no PC. Tô ligado. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Que papo é esse, cara? Bom, segundo o amigo lá de cima, é nos controles remotos, e não no PC. Acho que a zoeira que o pessoal chama de tecla SAP no cérebro é o hipotálamo, ou a hipófise. Algo assim. Meu Deus do céu, a galera não para. Ah, o cara lá de baixo fala... Amigões, acho que vocês estão viajando. Vocês precisam de uma tecla SAP. Mano, que doideira do c... Isso é muita droga. Capeta. Outra dúvida aqui, ó. Onde fica a tecla SAP no teclado do PC? Que eu saiba, não tem tecla SAP no PC. Geralmente, o que tem é uma possibilidade de você ouvir o áudio em outra língua. Mas, como eu disse antes, os controles remotos, eles não têm mais a tecla SAP. Então você tem que entrar lá no menu e tal, e mudar o áudio. Vou te mostrar um exemplo da tecla SAP, pra você entender essa discussão. Por exemplo, vamos pra uma primeira imagem de uma cena de uma série clássica, que é Game of Thrones. Primeiro, sem a tecla SAP. Agora, com a tecla SAP. Tá isso, acabou de conferir então dois exemplos. A mesma cena, uma com áudio original em inglês, e a outra com áudio em português aqui do Brasil. É a opção que você tem hoje em dia, pra ouvir o áudio original, ou na língua que você quiser, quando ela está disponível. Com exceção dessa cena. Porque essa cena aí ficou melhor em português do Brasil. Cuidado com a flecha.